Investir no protagonismo de mulheres e meninas e com isso gerar desenvolvimento social para várias comunidades? Isso se faz com tecnologia social. Investimento social em mulheres e meninas. O grande problema que nós temos é que as mulheres, embora sejam mais do 50% da população no Brasil e que elas sejam produtoras, o trabalho delas, por um lado, não é reconhecido, que seria o trabalho doméstico, da dupla, tripla jornada, e por outro lado, elas têm menos acesso aos recursos, pelas mesmas tarefas que os homens realizam, elas ganham quase 30% menos que os homens. Pelo fato de sermos mulheres e a maioria negras, é muito difícil porque todo mundo fala que preconceito não existe, existe sim, a gente vivencia isso no dia a dia. Os recursos que vão para as mulheres são pequenos e se não mínimos recursos, e com esses mínimos e pequenos recursos as mulheres fazem maravilhas. Solução As mulheres são os principais agentes de transformação social no mundo, e isso está comprovado. Embora umas sejam empreendedoras e outras não, todas têm que ter acesso a direitos, e todas têm que ter acesso aos recursos, ao dinheiro. O que o fundo faz são as duas coisas. O fundo apoia as mulheres na consecução e promoção de seus direitos, mas ao mesmo tempo, o fundo apoia aquelas mulheres que são empreendedoras. A gente brinca que aqui no Elas, a gente tem um pouco dos sotaques de todo o Brasil. Então a gente tem projetos no Nordeste, projetos no Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Antes de começar esse projeto, cada uma vivia a parte da sua vida. A gente não conhecia outra parte da vida, né, que era trabalhar, que era ter o seu próprio dinheiro, ser independente do marido e tal. A gente doa recursos para os grupos, mas a gente também doa capacitação. E com o conjunto do recurso com a capacitação, elas são capazes de sim construir os seus sonhos, mas de ir muito mais além, modificando a vida delas e da comunidade. Muito aprendizado. Como lidar com as pessoas, ser mais simpática, como lidar com dinheiro, como administrar uma empresa, e não ser uma empresa como sua casa também. Interação com a comunidade. Ao financiar essa solução na própria comunidade, a gente consegue perceber que a gente cria uma rede de pequenos projetos, que juntos, dentro do Elas, formam uma rede muito maior. Uma rede de investimento social em mulheres, mas também uma rede de transformação social. Aqui nós fazemos o sabonete artesanal e o sabão, e o sabão líquido, detergente, que a gente recebe de óleo de cozinha já usado. A participação da comunidade, a conscientização das pessoas em relação ao meio ambiente. Também a possibilidade de obter uma renda melhor e se manter através disso, desse empreendimento. Transformação social. São quase 200 grupos, um pouco mais de 200 grupos que nós temos apoiado em esses 10 anos. Nós podemos ver que, diretamente, nesse momento, nós tínhamos apoiado 30 grupos, e esses 30 grupos, aproximadamente, indiretamente, esses grupos tinham beneficiado 20 mil pessoas. Ninguém esperava de meninas tudo nova, queria dar certo, ter essa responsabilidade de estar aqui todos os dias de manhã, fazendo uma comida, podendo ter sábado um sol quente, mas a gente está aqui, podendo estar numa praia, como muitas pensam nisso, né? Quero fazer com que a Saborearte cresça, que ela amplie, que ela vire um self-service, não um self-service básico, mas um self-service completo, como muitos de fora, com ar-condicionado, com coisas boas que pode oferecer aos clientes, além de uma comida boa. Vale a pena você olhar para uma coisa e falar, é meu, eu conquistei, é meu sonho. O fundo nasce com a ideia de ele ser nacional. Na realidade, o fundo, desde o começo, está a ser replicado. O fundo apoia as mulheres no Brasil todo, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Meu sonho é fazer com que elas cresçam. Mas mais do que isso, é fazer com que o investimento social em mulheres cresça. Porque se isso acontecer, a gente vai continuar crescendo o número de grupos que a gente vai apoiar. Esse é o Bolo Escolôr e Vidas! Isso é a consciência ambiental! Transformar a floresta em parceira sustentável na geração de renda e ainda elevar a autoestima da mulher da Amazônia. Isso se faz com tecnologia social. Mulheres da Amazônia. Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia. Juruena, Mato Grosso. O que a gente vê na Amazônia é que as castanheiras estão morrendo em pé no meio das pastagens. A gente só tinha aquela ideia, aquela mentalidade que tinha que derrubar. Derrubar para poder também ter a terra, né? Os agricultores que vieram morar aqui, eles foram muito motivados a trabalharem com a pecuária, né? Com a criação de gado. Então, o problema é que só havia emprego para os homens, né? Então, as mulheres acabavam ficando em casa, né? Atividade só doméstica mesmo. Então, tinha muita essa questão do preconceito por gênero. Solução. No assentamento, tem uma reserva legal de 7 mil hectares. Foi feito um levantamento dentro da reserva do assentamento e foi identificado um potencial muito importante, que é a castanha do Brasil. Foi um mapeamento realizado de forma participativa. Foram os próprios agricultores que foram identificar essas áreas onde estavam essas castanheiras. Esse levantamento, então, gerou um banco de dados e, a partir de todo esse trabalho, foi feito um mapeamento dessas áreas para determinar exatamente qual era o potencial, quanto se podia explorar de forma sustentável e quanto que as famílias poderiam aproveitar desse potencial. Foi constituída uma cooperativa. Essa cooperativa ganhou uma fábrica com apoio do MDA. Foi surgindo algum serviço ali, mas não para todos. Então, a gente pensou de formar essa associação onde ia surgir mais oportunidade para todas as famílias, para a agenda familiar. Esse grupo, resolveram constituir a Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia. Com essa Associação de Mulheres, elas começaram a pensar em trabalhar o biscoito de castanha. Interação com a comunidade Além da comunidade do Vale do Amanhecer, são trabalhadas várias outras comunidades. A coleta que é feita dentro da reserva ainda é insuficiente para atingir todo esse mercado. Então, é adquirido castanha de todos os municípios aqui da região. São vários grupos indígenas, várias etnias, que são parceiras hoje. E também grupos de extrativistas. Transformação social Hoje a gente tem em torno de 90, 100 mulheres já que são sócias dessa associação. E além disso, tudo que foi produzido até hoje, da própria associação, foi em torno de 20 toneladas de biscoito, já vendido até o momento. E em torno de 70, 75 toneladas de castanha, que são entregues para a merenda escolar do município, de toda a região noroeste, né? Através de um projeto da Conab. Eu acho que é muito importante, primeiro por ser nutritivo e também por ser um produto da nossa região, né? Isso é, além de ter muitas vitaminas, e também vai estar incentivando os pais a preservar o meio ambiente, conservar a própria castanheira. A castanha, então, passou de 30 centavos na floresta para 2 reais, até 3 reais o quilo, lá dentro da floresta. E aqui essa castanha, quando sai dessa fábrica, ela sai hoje por 16 reais, às vezes até mais, o quilo, processada. Além disso, tem um biscoito, que é vendido a 9 reais nas escolas, e isso gerou uma renda fantástica para essas famílias que trabalham aqui. Elas conseguem tirar em torno de 700, 800 reais por mês. Hoje eu ajudo minha família, né? Com o dinheiro que eu ganho aqui. Trabalho que a gente faz com muita garra, muita alegria, e nós estamos desenvolvendo muita coisa. Comprei muitas coisas que eu precisava e a minha vida mudou bastante, graças a Deus. Reaplicação. Qualquer comunidade que tenha acesso à floresta, que tenha interesse em criar um grupo para trabalhar produtos da floresta, essa tecnologia pode ser reaplicada. A gente foi conscientizado e está conscientizando as famílias a fazer a preservação da natureza, da mata, né? Da nossa reserva, que está aí dando os frutos para a sobrevivência desse povo. Oferecer uma alternativa de geração de renda para mulheres do semiárido e ainda promover o comércio solidário? Isso se faz com tecnologia social. Rede de Produtoras da Bahia Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia Feira de Santana, Bahia Minha vida da gente sempre foi difícil. Agricultora rural, às vezes mal renumerada. Enfrentando a seca, sem conhecimento, sem oportunidades. Muitas vezes, trabalhando para ajudar o marido dentro de casa. Trabalhar durante a semana toda, não ver nem a cor de um centavo. A mulher, para acessar o crédito, tem que estar com a terra em nome da mulher. E na maioria das vezes, essa terra se encontra em nome do esposo. Então, gera uma dificuldade para que essa mulher possa acessar o crédito. Solução Nós começamos a identificar quais são os grupos de interesse que essas mulheres identificam em suas comunidades. Daí surgem os grupos de artesanato, grupos de produção de alimentos, grupos de hortaliças, grupos de processamento de frutas. Nós desenvolvemos assessoria e formação. Então, nessa formação, trabalham as formações temáticas. Então, se a gente quer, identifica que é necessário melhorar uma atividade produtiva, como a questão do artesanato. Então, nós buscamos apoios para desenvolver capacitações, cursos, oficinas de melhoramento do artesanato. A gente tanto trabalha a questão da geração de renda, prezando que o dinheiro vai chegar para a gente, como também a questão da mulher em si. E a gente não visa só a questão financeira, visa a autoestima da mulher. A gente valoriza muito essa questão da mulher, da formação, do bem-querer e do bem-estar dessa mulher. Interação com a comunidade São mulheres que já participam das reuniões dos movimentos. E aí, a partir daí, elas começam a se envolver com as outras e se formar seus grupos para começar a produção. Então, quando começam esses grupos, a gente vem na comunidade, faz uma reunião com elas, mostra para elas a vantagem dela formar o grupo e estar trabalhando na economia solidária. Então, a partir dessas formações desses grupos, nós começamos a discutir a articulação desses grupos em rede. Então, dessa articulação desses grupos em rede, foi que em 2002 surge a Rede Produtora da Bahia, que mais em seguida, em 2007, resolve se tornar uma cooperativa. E a partir daí que a gente junta e forma a cooperativa, a gente consegue ter mais força do que uma mulher sozinha na sua comunidade. De 2000 para cá, esse trabalho só foi aumentando, que nós já conseguimos sair de nove grupos para 55 grupos. Hoje, o governo municipal tem por obrigação comprar 30% da merenda escolar na mão dos agricultores. E aí, essas mulheres correm atrás e elas estão conseguindo comercializar para o PA e para o PNAE. Inclusive, estou produzindo agora, nesse momento, para o PA, o projeto da Conab. Todo mês a gente faz entrega de beiju e farenta pioca. A gente já conseguiu comercializar nosso produto no shopping duas vezes, que foi muito bom, mas a loja mesmo é o melhor espaço. Então, é um lugar fixo, as pessoas vêm aqui, gostam e depois voltam para viver os nossos produtos. Muitas outras já voltaram a estudar, que isso é muito importante. Algumas hoje já fazem faculdade, né? Então, valorizando não só a questão da geração de renda, valorizando sim o papel da mulher na sociedade. A gente quer mostrar para as mulheres que é possível a gente construir um mundo melhor para a gente. Mesmo no artesanato, na produção de poupas de fruta, de sequilho, de biscoito, a gente pode estar construindo um mundo melhor, gerando renda e buscando uma qualidade de vida. Isso é uma vitória, a gente vê isso. E a partir daí, a gente vai levando o trabalho da gente e expandindo em todo o Brasil. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais,